Estou aqui na questão também da filosofia, né? E você até menciona o seu tio, que eu acho que o teu tio teve uma visão talvez um pouco mais filosófica desse negócio, né? Inclusive através da dieta, né? E não sei o quanto você, com certeza, você deve ter sido muito impactado por isso, mas a dieta também foi uma coisa desenvolvida em cima de uma filosofia, né? Uma filosofia de vida, né? Que novamente, assim, não é baseado só na luta ou em você vencer, né? Mas é você passar por essa jornada de vida aqui de uma maneira muito saudável, né? Esse negócio da alimentação, o meu tio é um cara que treinou jiu-jitsu. Eu não tive com ele o contato que eu tive com o meu pai, né? Mas ele estava de kimono o tempo todo também. Enfim, mas ele desenvolveu essa parte da alimentação, essa parte filosófica. E eu escutava muito o meu pai falar o seguinte, como a gente trabalha com pessoas e treinando, é sempre o rosto um perto do outro, respiração. A tendência de você ficar resfriado e adquirir algum vírus é muito fácil. E eu, poucas vezes, me vi doente. Talvez pela alimentação que o meu tio organizou para a gente. Eu, desde criança, a gente sempre fazia alimentação. Acho que o Brasil é rico em muita fruta, né, cara? Então, a gente aproveitou isso, que é uma coisa do Brasil. A gente tomava de manhã e eu fazia suco de mamão com água de coco, figo com água de coco, goiaba, laranja-lima e mel, otâmara. Então, tem vários sucos aí. Fruta de conde com água de coco é uma delícia. Fico até com água na boca. E tem frutas que não tem aqui nos Estados Unidos. Eu até busco, às vezes, e não consigo achar. Então, a gente fazia um suco de manhã, mas eu não tomava um copinho. Eu tomava um liquidificador. E meia hora depois, esse suco já não estava mais no meu estômago. E eu conseguia dar aula tranquilamente. Eu não ficava pesado. Eu ficava o dia inteiro na academia. Quando eu vinha para o almoço, que normalmente era a hora que a gente fazia um almoço mais pesado, que seria um arroz, um peixe e uma salada. A gente não comia dois, três cereais na mesma refeição, que é o arroz, o feijão, a batata. A gente normalmente não mistura. Exatamente para ficar aquele negócio pesado e de difícil digestão. Fazia-se um almoço leve, que é isso. Na janta, a gente voltava e fazia um outro suco. Aí, sim, seria um suco de uma melancia, um suco de melão, um sanduíche de pão integral com queijo branco. Entendeu? Às vezes, um queijo branco com umas tâmaras. Então, são coisas... E ia dormir tranquilo. Mas aquele pessoal fala... Pô, você vai tomar esse suquinho? Eu não tomava um copo. Eu tomava um liquidificador. Eu tomava uma jarra. É um litro e meio, às vezes. Então, eu me sentia satisfeito. E depois de um treino, durante a tarde, chegando na noite, eu não consegui comer uma comida mais pesada. E uma outra coisa que eu escutei muito do meu tio, que eu tenho certeza que isso tem um pouco a ver, é você não repetir o mesmo alimento nas próximas 24 horas. Então, se eu comi mamão de manhã, eu não vou almoçar mamão no almoço e não vou almoçar mamão na janta. Então, eu como mamão de manhã. No almoço, eu vou comer um arroz com peixe. Na janta, se eu quiser tomar uma melancia, um suco de melancia, eu vou... Exato. Seria outra fruta. Para exatamente eu poder extrair dessas frutas a proteína necessária, diferente de cada fruta. Uma coisa inteligente, que isso ficou muito na minha memória. Meu pai falava, você quer comer a mesma coisa? Você come. E nem você comer o arroz com frango de manhã, arroz com frango no almoço e arroz com frango na janta. Você acha que isso está te fazendo? Ou seja, a proteína que você tinha que tirar na primeira refeição, você já tirou. Você só vai de novo 24 horas depois, você deve repetir essa refeição. E, realmente, isso tinha um sentido. E a outra coisa era a gente não dormir com a barriga muito cheia. Ou seja, fazer uma refeição pesada à noite, porque o teu estômago, ele trabalha. E você, às vezes, acorda cansado de manhã e fala, pô, estou cansado. É porque você fez uma janta muito pesada e ficou o teu estômago trabalhando a noite inteira para digerir aquela refeição que está muito pesada. E você não notou isso. Você fala, por que será que eu estou tão cansado? Então, isso, para a gente, a gente não tinha. Era uma coisa muito leve. E, como eu te falei, dificilmente eu ficava resfriado. Eu estava sempre na academia, a gente treinava o dia inteiro. É uma coisa, talvez, um pouco da genética, pode-se dizer, mas eu tenho quase certeza que a alimentação ajudou muito. É engraçado, né, cara? Porque eu seguia a dieta Grace por muito tempo. Não tão a risca assim, não era totalmente radical. Mas sempre fui muito curioso nessa questão de saúde, de alimentação. E a dieta Grace foi uma dieta que eu me senti bem fazendo. Principalmente por uma coisa que você falou aí. de comer e me sentir bem depois. Não perder energia, né? Porque eu acho que ela está muito baseada também. Um dos benefícios é a questão digestiva, né? Você consegue digerir bem os alimentos. E essa digestão, quando você não digere bem os alimentos, te toma muita energia do corpo. Então, isso é uma coisa. Outra coisa também é a questão de você conseguir deixar teu sangue sempre alcalino, né? E tem muito a ver com essa questão das doenças. E por mais o interessante, né? E continuo sempre muito curioso, né? Tentando entender as dietas e tudo mais. Cara, eu vejo muita dieta. Que hoje, né? Assim, virou modo, enfim. É falada. E que tem muita base da dieta Grace. Então, assim, é interessante isso. Porque foi uma dieta que, às vezes, muitas pessoas falam. Ah, mas isso já está ultrapassado. Enfim. Mas você vê que faz muito sentido. A gente tem que abusar das frutas, né, cara? Então, não tem coisa melhor. É fruta. É muita fruta. Eu acho que isso é muito bom para a saúde. O meu tio sempre falou isso. E a gente segue ele. A gente segue. Eu sigo até hoje. O que eu puder comer de fruta, eu como bastante fruta. Eu acho muito bom. Muito bom.